Zé Torto O que é isso? Como ele fez isso? Ah, eu não peguei o cheque Trouxa Esse Claudio, ele é louco Ele é louco? Eu nem sei o que se trata Ah, puta, pra que aquela porra daquela rampa imbecil ali? Caraca, eu sei que pode também Imbecil Imbecil do Colocaram um teco de rampa ali pra que, meu Deus do céu Caraca, olha eu Vou pra dentro d'água Ah, olha eu Olha ele Eita porra, me fudinha Que gostosinho Olha ele Olha ele Ah, botaram um bagulho aqui nada a ver Pra dar uma cabeçada É verdade Eu to nem a ria Ele é o avestruz Chegou aí nas piruletas já Caralho, o trem aqui O trem Forra o trem lá, o trem me fudeu Eu não posso passar até o trem passar, que merda To aqui eu e o Chico Famoso chai Estamos nós três aqui Caralho Eu to com um carro de outro cara Ué Caralho Caralho é o Claudio Você é louco Você é louco é Sou nada, cara, você ta de prova Ai Peguei, peguei, piruletei Meu Deus, ah vou cair fora É automático cara Nossa cara, que corrida diabólica É mesmo é Corrida o que? Diabólica NÃO Ai cai aqui ainda Eita Oia Já da um restaurante Do arrede Eu também nasci do teu lado Porra Ah Eu piso ao raid Caralho, eu só to nasci dentro do container Que porra essa? Ai não peguei, Doctor também Nos rodemos Ah cara, eu só to nasci dentro do container Vai tomar no cu Essa corrida é uma bosta Ah cara David Johnson, da o respawn Eu só to dentro do container agora Ih cara, eu também Não cara, ta tudo dentro do container Ah para cara, que ridículo Ah para ô Nasci fora, foda-se Ah diga Caralho Que que tu fez? Tu botou o Mad Mod menu ai? Caralho, agora eu errei Puta que pariu Ah caralho, é isso cara Não, não, nasci fora de novo Ah não cara Ah nasci fora, oh yeah Mas nasci rodando Eu nasci as cadastras lá abaixo, moleque Igual a tartaruga ninja Ah cara, eu só nasci aqui dentro desse caralho Filha da puta Eu caí Que isso cara Eu tomei Eu também Ah não, não vai ficar mais Não, não acredito Eu não acredito Essa mina Moleque todas as vezes Eu deixa o respawn todas as vezes aqui dentro Caralho Oh yeah, nasci aqui Eu nasci bugado Eu fiquei segurando o triângulo pra dar respawn Aí no finalzinho eu saí Pensa Por cima do container Oh yeah, to aqui no allride Pega, pega Oh yeah Oh yeah Oh cruch Tá demorando esse tempo que eu fiz isso? Vamo lá. Ah, não, não, não. Eu tava preso no container, o seu maldito. Ah, sim. Eu também. Calma aí. Oh, e é, consegui nascer em cima agora. Ah, não! Olha a merda que eu fiz! Essa corrida é muito deslanca. Aí, Serginho, tá feliz só porque saiu por lá, né? Ah, claro! Tô ligado, quando você tá falando é que você tá conseguindo. Meu Deus, container do caralho! Esse Serginho é um merda. Pô, consegui, né? É um merda. Merda! Gostou? Falou, Serginho. Gostei, gostei. Cara, isso não vai durar muito tempo, porque eu tô com muito dinheiro pra tornar meu XF. Vou até mostrar aqui, olha lá. Só que eu tô perdendo no mesmo jeito. Eu vou o quê, David Jones? Vou continuar perdendo no mesmo jeito. É duas voltas? É duas voltas. É sim. Ah, não fiz isso. Ah, eu não fiz isso. Vai, 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 filha da puta! Não, não, não! Cai na praia! Filha da puta, calma! Ai, caralho! Ah, também fui! Fui na minha, eu sabia! Fina tua! Pariu! Conseguiu, Dejato? Não. 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 O cross vai bater, eu vou passar ele no final. É mesmo, cara? É! É mesmo, cara! Bate, ó! Nossa! Caralho! Caralho, cara! Que merda isso aqui, cara! Tudo da hora quando o carro vira! Ah, essa corredão foi bem feita, não! Foi maravilhosamente bem feita! Ai, ai! Piruletei! Piruletrap! Oh, yeah! Piruletei também! Oh, yeah! Vou cair do ladinho no cross! Cai! Não! Não! Cai! Vai, vai, capeta! Vai embora! Cai! Moleque, eu não consigo! Ai, caralho! Ai, cai aqui dentro! Ah, eu tô pegando o container! O Andy Berg manda mensagem, eu tô nascendo dentro do container de novo! Onde vai falar? É mesmo, é! Oh, yeah! Nasci fora! Você é o azulzinho, Claudio, aqui? Eu sou! Oxe! Por que que eu não peguei? Oxe! Por que que eu não subi e não consegui pegar? Conseguiu, David Jones? Ah, o Coroz, eu não sou azulzinho, não! Eu tô lá atrás! Foi aqui com o Coroz! Maldito! Terminei na frente dele, trouxa! Caiu na minha frente, vagabundo! Caralho, eu tô dando esse container pra vida inteira! Vai tomar no cu! Que deselegante! Viro de troço! Eu só nasço dentro desse caralho, desse container, filha da puta! Que que muda! Agora você vai nascer fora! Rumba, rumba, rumba! Rou, rou! Ih, não funciona! Não, não, David Jones, agora você vai nascer fora! A butala abaixa o neba! Caralho! Uma buga que... Ah! O buga é feito e tal! 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 Ai, caralho! Caralho! O que é isso, cara? Deu certo! Ou não? Não, não, você não! Nossa! Por que que eu só vi? Pra mim você tá bugando e caindo lá embaixo! É, pra mim você tá vencendo em cima! Não, então, eu nasço dentro e eu tô tentando bugar pra ver se vai que vai lá pra cima! Aqui você tá lá em cima! Aqui eu não tô, não! Aqui eu não tô, não! Então... Por que que eu não consigo desbugar enquanto eu deixo? Não, e tem um monte de gente aqui! Por isso que eu quero correr na cara! Porque tá todo mundo bugando esse caralho! É que eu tô! Vai conseguir! Calma! Mas mesmo assim isso aqui não adianta! Porque eu não sei... É... Vai! Isso! Vai! Vai, filha da puta! Vai! Vai, filha da puta! Finalmente! Caralho! Inferno! Porra! É a primeira, DJ, ainda? É, rapaz! Aí eu consegui isso! É mesmo, Claudio? Não posso esperar! Não posso esperar! Vai, my boy! Que merda! Essa virada aqui eu sempre caio de mal jeito! Essa virada é uma merda! Essa virada é maluca! Ah, tá contando essa piroca! Contando piroca? Como assim? É, rapaz! Rola um! Rola um! Rola dois! Rola dois! Rola dois! Quero ver agora no modo trap! Como é que vai ser! É, rapaz! Trap! Vai ser trap! Trepa! Deira! Cu! Tô vê-lo! Lial! É, eu fui seco nessa porra aí achando que dava pra quebrar esse bagulho aí! Baca dos seus negros! Não! Aquele bagulho ali que tem no... Ah! Foda-se! Capeta! É, nada a ver, irmão! É! 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 Passa no fogo ali! Eita! 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 Caralho! Caraca! Me jogaram pra fora aqui! Me dei bem, my boy! A arrombação aqui começa cedo! Sai, David Jones! Me rodou! Porra, Dave! Você tá de zentorno, tá reclamando que te rodaram? É! Na chuva, joga pra cima de mim e reclama que eu rodei! Caraca! Me arrependi de vir de zentorno, de zé também, maluco! Mas isso aqui é só pra quem sabe jogar com ele! Noob não pega, não! Entendi! Então vamos ver quem vai ganhar! Que isso! Não é nenhum dos dois, provavelmente, né? Ah, David Jones! Mas eu vou te xingar tanto se eu ganhar, David Jones! Eu vou fazer de tudo! Mentira, eu vou fazer nada! Cara, eu falei provavelmente! Eu não falei que não há nenhuma chance! Mas mesmo assim eu vou dar rage! Se for skate! Eu tenho que conseguir primeiro essa merda! É! Skate, skate! Que ela não vai te skate! Ah, foda que tem aquela hora que... Ai, caralho! Ai, Claudio! Tô sentindo tremedura aqui! Tô sentindo uma treta! Ah, valeu, Claudio! Levedura! Gostou, né? Gostei, gostei! Gostei desse! Caralho, agora vai ser foda! Eu sei que o filhado tá atrás de mim e vai bater o negócio todo mundo e eu vou ficar muito puto! Você tá ligado, né? Qual é, Claudio? Aí, Claudio! Tá ligado, não? Quis passar pelo ladinho! Sai da frente, curto! Mas não é pra passar! Essa que é a parada! Ai, consegui! Consegui não explodir! Nossa, Claudio! Puta que pariu, Claudio! Eita, explodiram aí! Explodiram aí! Me leva! Ai, tem um moleque muito ruim aqui, Moelle! Puta! Puta! Ah, agora eu vou dar respawn! E eu vou lacer em cima dessa merda! Vambora! Não! Ah, não, cara! Não! Não! Você fodeu! Ah, tá aqui dentro! Ae, cai aqui em cima! Ah, cara, fodeu! Ah, cara, não! Ah! Ah! Tô... Ih! Fui! Fugou pra fora! Gostei! Eu vou cair em cima também, embrasado! Não, 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 não! Tá, tá! Toda hora eu caio aqui nessa porra torto, mas foda-se! É o Zé torto, né? Então... Nossa! Ah, não consegui! Ah, não consegui! DJ, eu pulei de lá de dentro e puxei o paraquedas, vou pegar o checker! Ai, ai! Sai, David Jones! Que isso? Sai, Nico! Sai, Lulu! Porra! Eu não tenho nem paraquedas! Ai, David Jones! Não pega! Peguei! Ai! Nossa, mas eu ia dar um gripe maior ainda! Foda-se! Terminei em terceiro! Olha, você estiver bugado! Pula do carro! Sai do carro e pula! Ah, cara! Caralho! Giraspasse e pula! Ah, tudo pegando fogo aqui! Não dá! Sai do carro e pula de paraquedas! Ah, não! Eu não tenho paraquedas, cara! Tá maluco? Paraquedas! Pula dentro d'água! Embrasado! Mas já é, né? Não adianta pular dentro d'água, cara! Ah, não! O check tá no alto! Tá, mas quando você nascer bugado, tenta sair do carro aí e você vê se você tá de paraquedas! Eu não tô, não! Tá de paraquedas? Não! Ah, então... Bota! Não! Tô chorando! Tô chorando junto com o Dave Jones! Ah, cara! Eu tô bugado! Caralho! Eu tô... Ah, cara! Que bagulho ridículo isso aqui! Que que foi o idiota que fez essa corrida? Não sei! Cadê eu? Ai, 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 ai... Ai, ai, ai... Ah, olha isso aqui, cara! Explode os caras aí para você fazer... Eu tô embaixo do Zé Torto! É, vai dar muito certo a gente para ver os caras aqui... Não, mas senão você explode, viu? Ah? Quando você explode os caras, eu não... Mas vai continuar a escarcar, isso aqui não vai adiantar nada! Putz, você restaurou... Se restaurou... Ah? Ainda bem que você não nasceu bugado... Ah não, imbecil! imbecil imbecil olha lá agora que eu consigo na moral faz a gotinha vai embora porra é uai pelo menos saia do caminho nossa caraca sai dai o zé torto do inferno eu vou ah nasci embaixo do bagulho de cabeça abaixo o loco eu vou bugar tudo que me convem ai caralho intente ai meu deus a gotinha foi desculpa se estou te bugando amor nesse momento vou te buguei ae conseguiu ai david jones é a hora em ah david jones tu errou david jones caralho pera ai pera ai pera ai segura ai o que é isso o que é isso aqui vai nadar na delson não rapa não da pra nadar se acha uma boa ideia de entendi meio difícil mas quer dizer muito difícil não pô precisa de velo entendeu velo entendi entendi é um cida um ceticida eita ah ta achei que sei que direto ah já ta contando esse caralho rola vai só que te machinasse de ai vamo la vamo la é agora é agora é agora é agora hein vai vai filha bateu na ponteca agora eu nasci aqui fora faltando 5 segundos ah tomara um pouquinho que essa coisa ta me filha Música 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 Música